Visão Tech, tecnologia e acessibilidade para você. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Wagner Moreira com mais tutorial para o canal Visão Tech BR. Galera, continuando aqui com o tutorial de como inserir, como comprar o crédito da Google para colocar na Play Store, para ser inserido na Play Store pelo aplicativo PicPay. Vou para a segunda parte aqui, no caso eu já comprei, estou aqui com o meu recibo de compra e vou deixar o link na descrição de como comprar e também deixarei um card logo acima do link do tutorial passado que eu fiz, antes desse, que já foi postado aí no canal, de como comprar pelo PicPay. Aqui vai ser o resto do procedimento, para como você vai inserir lá, para poder comprar os seus aplicativos, seus livros, etc, seus jogos, etc. Vamos lá. Aqui estou com... Logo e play transação 29210692024 de 2021-1424, valor R$15, saldo utilizado R$15, total pago R$15, seu código PIN. Meu código PIN. 6AZ0L8NYLVP7IV1HZN. Saiba mais. Vamos lá. Aí tem o meu código PIN aqui, galera. Não adianta você tentar colocar esse código PIN aí no seu... No seu... Na sua Play Store, porque não vai dar certo, né? Eu já vou utilizar aqui. Então, esse código PIN é único, né? Digamos assim. E eu poderia copiar, ir lá nas configurações e tal, colar lá, né? Mas eu vou direto por aqui, tem uma opção aqui de... Abrir no Google Play. Abrir no Google Play, que é essa opção aqui. Você clica aqui. Play Store, Play Store. O Google Play Store confirmar conta. Aí ele já vai perguntar se a conta que você vai usar é essa que está logada aqui. Vamos ver. Confirmar conta. Você está prestes a adicionar R$15,00 a W-A-G-G-N-E-R-M-O-L-E-R-A. Isso, é essa conta aqui mesmo que eu quero adicionar, esses R$15,00, né? Quero comprar uns aplicativos aqui, beleza? Aí você vai... Confirmar. Confirmar. E... Aguardar. Vamos aguardar. Opa! O valor de R$15,00 foi adicionado à sua conta. Beleza? E é isso, galera. Você ganhou uma recompensa por comprar um vale-presente. Para usar o prêmio, acesse menu maior que conta maior que recompensas. Respira em 30 do 7 de 21 dezenovem e 59 PDT. Ainda ganhei aqui uma recompensa que eu nem sabia, beleza? Enfim. Alguns dias atrás eu tinha ganhado uma recompensa em outro aplicativo e agora ganhei novamente. Segundo de serviço. Beleza? E é isso, galera. Um tutorial aqui rápido, né? Fácil, básico e tranquilo aí para todos aí que têm dificuldade em fazer esse procedimento aqui. Que possam fazer aí com total facilidade. E é isso aí. Gostando do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário aí embaixo se ficar alguma dúvida ou se você quiser fazer uma crítica. Ou então um elogio. E é isso aí. Fui! 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 Fui!